Olha aí amigo pecuarista, aqui tá o seu Liso, olha o chapéuzão protegendo, tá ali o seu Mauro, dois irmãos aqui ó, firme e forte E aqui tá o seu Deca com o João, eita o João é protetor do seu Deca Quem já viu o ganso bravo? Olha aí amiga pecuária, protegendo o seu Deca que é o dono dele, é o João É o Joãozinho esse daí, olha lá, que eu vou chegar perto, olha lá, olha lá